Espinha em gol temático, sente a temática, eu comprei uma roupa para gravar o Fabricando a Banca 5, episódio número 2 no ar, nós já gravamos para os nossos assinantes e alunos que vão receber essa semana o episódio 1 e 2 já do Fabricando a Banca, nessa pegada tá senhoras e senhores, nessa pegada, hoje a gente vai fazer mais um vídeo gratuito, vai aí mais um terceiro vídeo ainda para a galera do gratuito, explicando em números o que a gente vai fazer, o que a gente vai montar, vai entrar na publicação do recordista mundial de espinha em gols, o russo, que eu comentei no vídeo anterior, que eu sei que você já assistiu, eu vou deixar de novo aqui na descrição do vídeo ou nos comentários porque a gente vai dar uma olhada um pouco nesse post, vai ver um pouco sobre números a gente vai disseminar o caminho da vitória para você ganhar espinha em gols, é um processo simples, eu já expliquei no vídeo passado, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante eu estou esperando vocês depois da vinheta, tá cara, sente essa produção, o que é que faz essa produção para vocês em vídeos de pôquer, meu amigo? isso não existe, é só na hardflip que a gente traz essa qualidade de produção, estou bem contente com esse conteúdo, caras, fica comigo depois da vinheta, aí está chegando um vídeo sensacional, tá? Tamo junto, caras! Os dois fatores que vão mudar a nossa estratégia são duas coisas, o tamanho dos stacks, né? Se a gente está com vantagem ou desvantagem de fichas e se a gente está no three-handed ou se a gente está no HU, se a gente está enfrentando mais dois jogadores ou somente um jogador. Para estruturar isso, para montar um planejamento sobre isso, a primeira coisa que a gente deve entender é quais são os níveis de blinds que a gente está jogando. Primeiro nível de blinds, amigo, o seu jogo é extremamente sólido, extremamente sólido. Por quê? Porque você está detectando qual é o tipo de jogador que você está enfrentando. Se você estiver enfrentando jogadores que nunca foldam nenhuma mão, a gente vai ter um tipo de estratégia. Se a gente está jogando contra jogadores mais sólidos, que estão esperando por boas mãos, nós vamos abrir o nosso range de play, abrir mais nos botões. Vocês vão entender onde é que a gente vai chegar de acordo com esses padrões, porque eu vou dar isso tudo pronto para vocês. O que acontece? Olha que interessante. Olha os passarinhos cantando, é bonito, né? Você tem três minutos, cara, para prestar atenção onde é que você vai largar a sua varinha de pescar. E qual vai ser o molinete, qual vai ser as paradas que você vai usar, qual é a isca, qual é o tipo de peixe que nós estamos trabalhando, né? Qual é o tipo de peixe que nós viemos para pescar. Não vale a pena você ficar abrindo todos os botões e botando pressão, não sei o que, que no primeiro nível de blinds, os primeiros três minutos, não, não vale a pena. Por mais que você só tenha 500 fichas e vai sair aí com 25, 30 blinds. Enfim, não vale a pena você ter esse tipo de postura. Começa a ser interessante, onde a gente vai jogar com range de EV padrão, extremamente sólido no segundo nível de blinds. No terceiro nível de blinds, a gente começa a usar os ranges mais medianos, não só o topo do topo, só a parte sólida que a gente sabe que é mais EV, mas quanto mais a gente progride no tempo, mais importante a informação que a gente está recebendo, porque você vai jogando mãos com o vilão para entender qual é o processo de adaptação que você tem que fazer. Quarto nível de blinds, a gente vai jogar com ranges máximos que a gente pré-determinou. No quinto nível de blinds, a gente está com range de push muito grande, dando all-in com uma frequência um pouco maior, sendo over-aggressive no botão. E a partir do blind de 50 a 100, meio que independente do cenário que você tiver, porque se você tiver com desvantagem de ficha, você vai ter que ser agressivo. Então, se você tiver com vantagem de ficha, você vai ter que ser agressivo, porque os blinds estão te comendo. Então, é sim ou sempre você vai ter que ser agressivo nesse nível de blinds. Então, é muito legal os spins, porque do mesmo jeito que funciona uma mesa de shengol ou de torneio, que é você começar com uma postura sólida e ir abrindo o seu range gradativamente, é uma coisa que acontece num processo mais rápido nos spins e gols. mas não deixa de acontecer. Então, o que a gente montou para vocês para apresentar para os nossos assinantes e alunos? A gente vai apresentar para vocês um range de open do botão e do small quando a gente está no three-handed, contra dois jogadores, um range de defesa, ou seja, o que a gente defende do small e defende do big, e range de push para o early game e middle game. A partir do momento que a gente chega no HU, depende do cenário que a gente vai estar encontrando. Onde, ó, a gente está em vantagem de fichas ou em desvantagem de fichas? Olha, depende, vai depender do cenário. E a gente vai abrir ou fechar o nosso range, depende do tipo de vilão que a gente está enfrentando. Então, não tem como eu determinar exatamente tudo que eu vou fazer no HU, porque depende de muitas coisas. Mas o fato de eu ter um range de open do botão, do small, um range de defesa e um range de push, de acordo com o que eu encontrar na mesa, e é isso que a gente dá no hard flip, por isso que a gente tem os guias, que você já fez o download, né? Os três guias, do tipo de vilão. Então, de acordo com o tipo de vilão que eu estou enfrentando, ou eu vou abrir o meu range, ou eu vou diminuir o meu range. Se ele está abrindo, Marcelo, o cara está chovando todas as mãos, o que eu faço? Amigo, solidifica o teu range e joga menos. Quando vier uma mão forte, você vai ter que abraçar um 60, 40 ali e pede para segurar. Você vai ter que passar por isso. Não, Marcelo, eu estou jogando contra um cara só. Então, abre todos os botões de pressão nele, que a gente vai ganhar no número de vezes que ele não vem com boas mãos. Não, Marcelo, eu estou encontrando um cara equilibrado. Não, você não está encontrando, porque eles não estão nos micro stakes. Essa estratégia é o que a gente vai entregar completo para vocês, assinantes e alunos da hard flip. Assim como a gente deu no fabricando a banca de cash, no fabricando a banca de torneio, cada um deles veio com uma estratégia, um range, uma aplicação e uma rotina para vocês copiar. Amigo, se você não está ganhando dinheiro depois de assistir qualquer um dos fabricando a banca e a teoria do jogo na hard flip, tem coisa errada acontecendo. É impossível. O novo bordão da hard flip, que é o que está no nosso Instagram, passa lá e se inscreve no nosso Instagram. Não tem como dar errado. Os nossos alunos, não sou eu que estou dizendo, os meus alunos chegam para mim. É, Marcelo, se seguir a hard flip, fazer as coisas como você fala, não tem mesmo como dar errado. Pode uma coisa adeus? Então, para finalizar o vídeo de hoje, que eu falei que seriam vídeos mais rápidos, eu realmente recomendo que você venha, faça a leitura completa dessa nossa produção que a gente fez em 2018, quando o cara bateu o recorde mundial dos Spingles. E é muito interessante vocês verem aqui, eu até separei as imagens para falar muito mais sobre a parte de gráficos e de estrutura, que vai nos embasar com muita coisa. que é o que? Que é o que? Ele chegou a ficar down quase 5 mil dólares. Mas por quê? Porque ele estava jogando acima, ele começou nos 50 dólares, se não me engano. Ele começou no de 10 ou no de 50 dólares, se não me engano. Então, ele já começou jogando bem alto. Só que você nota que a linha do EV dele estava subindo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Por isso que se embasar em chip EV, vai ser tão importante nos Spingles. Nota que em 2 mil jogos, aqui nessa linha, ele está para baixo quase 5 mil dólares, mas a linha do EV dele está para cima. Isso é variância. Isso sim é variância. Ai, Marcelo, variância. Não, isso aqui é variância, amigo. Você está vendo que o EV está para cima e a linha dele está para baixo. E olha como a variância pode ser tanto positiva quanto negativa. Isso acontece muito no pôquer. 5 mil jogos, tá? A linha do EV dele estabiliza, só que ele começa a runar muito bem. Ele ultrapassa a linha do EV. Ele quase dobra a linha do EV. Só que o longo prazo, a matemática, não mente em nenhum momento. À medida que ele vai aumentando, ampliando o número de jogos, o EV, pum, ele volta para a linha do EV. E cada vez que o tempo vai passando, ele vai runando próximo ao EV. E termina, deixa eu sair aqui, olha ocasionalmente como é que ele termina. Ele termina exatamente onde o EV dele estava determinando. Claro, às vezes tu sobe, às vezes tu desce, se runou mal, runou bem. Mas com uma expectativa, trabalhando de chip EV, tu consegue saber exatamente quanto é que tu vai ganhar no longo prazo, por jogo jogado, à medida que tu tem mais de 10, 15, 20 mil jogos. Que é uma coisa... Eu não espero que você faça isso em 30 dias, que nem ele fez. Mas se você fizer isso aqui em 90 dias, 90 dias trabalhando em Spin & Go, pode ser nos Spin & Go de 1 dólar, de 25 centavos, de 3 dólares. É muito simples de ganhar dinheiro ali. Eu provei isso já, eu estou mostrando isso para vocês aqui. Você vai runar muito próximo às linhas do EV. Aqui é o gráfico dele, exclusivamente de chip EV e de jogo, enquanto ele está jogando. Onde a linha vermelha representa as fichas que ele ganhou. Quando ele não foi para o showdown, é bem comum os jogadores de cash, enfim, nem tanto para jogadores de torneios, isso é tão válido. Mas se tinha em gols mais rápidos, Spin & Go, cash game, você vai ver a linha dos jogadores vencedores, geralmente muito próximo ao zero, levemente para cima, levemente para baixo. Nunca extremamente para cima, nem extremamente para baixo. Onde ele vai ganhar dinheiro efetivamente, nas mãos de showdown. O EV dele, que é a linha verde, o chip EV, o chip swan, ele está runando levemente acima do EV, micro coisa acima do EV, porque o amarelo seria a expectativa de EV pelo all-in e tal. O lucro dele praticamente é a linha azul, só que como ele não é um jogador que nunca blefa, que tem um balanceamento de jogo, que faz um pouco de pressão, mas na medida certa, e é essa medida que a gente vai ajustar juntos, é o quê? A medida de vezes que ele não tem showdown e leva a mão. Ele está ganhando dinheiro? Um pouco. Mas isso é o que faz a linha azul de EV dele fazer com que ele tenha lucro no longo prazo. Então, um chip EV de 38 em 20 mil jogos é muita coisa, com um resultado muito expressivo. Eu leio para vocês, e o número que a gente vai montar aqui, é que se você tiver um chip EV acima de 30 nos micro stakes, e a gente vai falar sobre esses números em detalhes, onde eu estou com um índice de indemônia, e se não me engano, onde eu ganhei 58% dos spins que eu joguei até agora, mas por enquanto eu joguei 40 spins em gols. E daí tivemos um lucro absurdo no spin em gol também, modalidade extremamente simples de ser vencida nos micro stakes. E isso tudo vai ficar para você, que faz parte da nossa família. Tá, caras? Chip EV, lembrem muito bem disso. A gente vai falar o tempo todo de chip EV na hora de medir a qualidade das nossas decisões. Eu tenho certeza que vocês estão tão ansiosos quanto eu para ver esse primeiro episódio de como ficou. Eu ainda não vi ele pronto. Está saindo essa semana. Vou colocar tudo no ar para vocês, meus assinantes e alunos. Tá, caras? Tamo junto. Sejam todos bem-vindos aí ao Fabricando a Banca 5. Tenho certeza que vai ser bem legal. Todo temático esse ano de 2021. Tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo, caras. Acesse o nosso site www.hardflip.com.br Conheça os nossos planos de videoaulas para você se tornar um grande jogador de pôquer. Hardflip e a teoria do pôquer mostrada passo a passo. Acesse o nosso site www.hardflip.com.br 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 Acesse o nosso site www.hardflip.com.br